Mulher A mulher gosta de apanhar Essa frase, mesmo quando é dita em tom de brincadeira revela o que a gente lá no fundinho pensa sobre a mulher Ideias como essa, acabam transformando a violência, os espancamentos a morte em coisas normais Mas não são A violência contra a mulher é uma doença que todos nós homens e mulheres precisamos combater Então